Em uma ação rápida, a Polícia Civil de Goiás prendeu o casal suspeito de participar da morte de radialista cearense. O crime aconteceu no início de agosto em uma rádio no interior do Ceará. Imagens exclusivas cedidas pela Polícia Civil mostram o momento da prisão em uma casa aqui em Sanador Canedo. A reportagem é de Rosane Ferraz. Era madrugada quando policiais civis deram início à operação Não Mataraz. As equipes partem em direção à Vila Santa Rosa, em Sanador Canedo. A investigação da Delegacia da Mulher da Cidade localizou no município um casal acusado de participação direta na morte do radialista cearense Gleidson Carvalho. Tiago Lemos da Silva e a mulher Regina Rocha Lopes foram presos em casa. Neste vídeo cedido com exclusividade ao jornalismo da TV Serra Dourada, Tiago fala sobre o crime. Lá foi um cara que contratou. O radialista contratou quem? Foi, contratou conhecido como Israel. Para matar o radialista? Foi, para matar ele. E quem que executou? Foi ele, o Israel. A mulher da porta sabe que foi ele. Eu só fiz segurar. O radialista foi assassinado no início de agosto em Camossim, no Ceará, enquanto apresentava um programa político na emissora. Outro casal já tinha sido preso pela polícia cearense, suspeito de participação no assassinato. Segundo a investigação da polícia do Ceará, o preso em Goiás seria um dos executores. Tiago aparece neste vídeo em frente à rádio, minutos antes do crime. Já no interior da delegacia, o suspeito admitiu participação direta no assassinato. Ele foi audacioso. Olha como justificou a morte do radialista. Eu conversava demais, aí me chamou, ele me ligou para mim e disse, rapaz, tem um cara aqui para nós matar. Aí disse, rapaz, quem é? Ele disse, é um radialista. Tiago e a mulher vão permanecer presos em Goiás até a transferência deles para o Ceará. E isso deve acontecer no prazo de 30 dias. Os suspeitos estavam escondidos em Senador Caledo há menos de um mês. Logo que a polícia civil tomou conhecimento da existência deles aqui, nós tomamos todas as medidas para efetuar a prisão deles. Olha, parabéns à polícia civil por esse trabalho belíssimo de colocar na cadeia esse assassino, essas imagens aí exclusivas. Parabéns à Rosane, que levantou hoje de madrugada, foi para lá juntamente com o cinegrafista para mostrar tudo isso, o Murilo Ayala. Estão aí as imagens exclusivas da prisão de um assassino cruel. Matou porque falava demais.